Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor, quero demonstrar aqui a minha gratidão a Deus, por mais essa oportunidade, ser grato também pela vida do nosso pastor presidente, o apóstolo Roberto, que Deus possa abençoar ele, nosso vice-presidente, pastor Jefferson Alves, que Deus nos conceda muitos e longos anos aí, no evangelho de Cristo, amém? Meus irmãos, sem perca de tempo, vamos estar lendo em 2ª reis, capítulo de número 6, aonde nós vamos ver o tamanho do poder do Senhor, amém? A Bíblia vai dizer, no capítulo 6, de 2ª reis, que Eliseu faz flutuar o ferro de um machado, e disse os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito, vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar, para que habitar ali, e disse ele, ide, e disse um servo, te hei de iris, como os teus servos, e disse ele, irei, e for com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado, e disse o homem de Deus, onde cortou o pau, e lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse, levanta-o, então ele estendeu a mão, e o tomou, aleluia, meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante, é uma passagem aonde nós vemos o poder e a autoridade de um profeta direcionado por Deus, nós sabemos que, os filhos dos profetas eram ensinados, e o local aonde eles estavam, eles mesmo vão relatar que está ficando pequeno, e nós vamos ver que, quando eles relatam isso, eles estão preocupados com a obra que está sendo feita naquele lugar, porque o lugar onde está ficando pequeno, fica estreito para eles, aprenderem, e o bom obreiro é aquele que, coloca a mão no arado, e faz a obra crescer, esse é o bom obreiro, o obreiro aprovado, em boas palavras, em pequenas palavras, nós vamos ver que eles estão preocupados com a obra do Senhor, que está sendo feita naquele lugar, aquilo que está sendo ensinado, e eles vão o chamar, e vão pedir ao profeta Eliseu, que deixasse e liberassem eles, aí ao Jordão, aonde cada um, aonde vai ser citado, que cada um venha trazer ali, o que? Uma viga, que vai ser cortada, e traga aquele local, para a obra se expandir, para a obra crescer, esse é o obreiro de visão, aonde ele chega, ele é prestativo, aonde ele está, ele se dispõe a fazer a obra crescer, esse é o obreiro aprovado por Deus, porque tem muitas pessoas que chegam nos lugares, aonde a obra está fluindo até bem, mas não tem o entendimento, nem o conhecimento, e nem se dispõe a fazer a obra da maneira que tem que ser feita, mas hoje eu quero te falar algo, nesse nome de Jesus, nesse dia, nessa noite, aonde você vai ver essa mensagem, se você parou por algum motivo, se você não tem mais aquela disposição, de fazer a obra, aquela disposição, de estar presente, de aquela disposição, de estar sendo prestativo, Deus está te chamando nessa noite, aonde você vai ouvir essa mensagem, e ele quer contar com você, para essa obra fluir e crescer, porque você não foi chamado a toa para o Evangelho de Cristo, tem muita gente que foi chamada para o Evangelho de Cristo, tem até, aleluia, ou aleluia, glória a Deus, tem até a habilidade, mas muitas das vezes agora pararam de fazer a obra do Senhor, pararam e se agora se estacionaram, enterraram o seu talento, mas nessa noite, como profeta de Deus, eu quero dizer que Deus conta com você, Deus está esperando só você, tomar atitude para Ele te honrar nessa terra, para onde você chegar, a obra do Senhor fluir, a obra do Senhor crescer, Deus conta com você, aleluia, veja bem, aqui nós vamos ver que, ele disse, um servo, te ireis com os teus servos, e disse ele, eu irei, o convite é lançado ao profeta, até então eles se disponibilizaram, mas eles querem ter alguém com eles, e esse alguém é Eliseu, alguém que ensina, e nós vamos ver que muitas das vezes, nós queremos fazer tudo sozinho, e sozinho ninguém faz nada, sempre precisamos de alguém para estar do nosso lado, sempre precisamos de alguém para estar nos aconselhando, sempre precisamos de alguém para estar nos instruindo, sempre precisamos de alguém para estar fazendo algo, aonde nós não temos aquela visão, aquela visão que vai abrir e vai expandir, por quê? Porque muitas das vezes, eu quero fazer algo de mim, mas se Deus não estiver na direção, nada vai acontecer, se não tiver um líder sem, ô Jesus amado, que palavra é essa que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, para instruir, te ensinar o caminho, muitas das vezes você vai tomar direções opostas, direções erradas, mas quando eles entendem e compreendem que Eliseu tem que estar junto, porque eles são agora alunos e não líder, e eles vão entender que se o líder não estiver junto com eles, nada vai acontecer, muitas das vezes eles olharam um para o outro e falam assim, ó, a disposição nós temos, mas tem que ter alguém para direcionar o caminho, ou aleluia, porque não é só ter a disposição, não é só querer fazer, tem que ter alguém instruindo, tem que ter alguém ensinando, e nós vamos ver isso aqui agora, muitas das vezes você tem até um dom, aonde Deus te concedeu, mas os nossos dons são como ferramentas de trabalho, que nos são emprestadas para o crescimento da obra de Deus, é preciso sempre vigilância e oração na seara, é preciso sempre vigilância e oração na seara, porque nós somos chamados por id, o id de pregar o evangelho, o id de anunciar as boas novas, mas de que forma nós estamos agora entregando a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa direção ao Senhor, muitas das vezes nós saímos dos nossos lares, saímos das nossas casas e não colocamos e drobamos nosso joelho, para pedir a proteção de Deus, para Deus nos guardar na ida, na volta, para Deus nos direcionar, porque a direção de Deus é a direção certa, nós entendemos que quando eles pedem a liberação, eles também vão pedir o profeta para estar com eles, em meio a essa caminhada, em meio a essa ordenância, aonde o profeta vai liberar, eles vão agora tomar uma direção, e a direção quem vai dar primeiramente é Deus, e o profeta vai instruir, mas muitas das vezes nós temos dons, dons que Deus nos deu, dons de pregar, dons de cantar, dons de orar, o dom da cura, mas muitas das vezes esse dom e esse talento está enterrado, e Deus conta com você nessa noite, se algo aconteceu e você parou de realizar a grande obra, que o Senhor te chamou, em nome de Jesus, levanta a cabeça, porque você é escolhido de Deus e essa obra é você que vai ter que realizar ela, vamos aqui, vamos continuar aqui, para nós entender é preciso sempre vigilância e oração na Seara, um pequeno descuido e a queda é fatal, na parábola dos 10 talentos nós vamos ver em Mateus 25, 14 ao 30, a condenação veio para quem enterrou, ou seja, descuidou-se, usou usou, usou de forma errada e de maneira que não produziu crescimento, os filhos dos profetas estão sendo ensinados, e eles não vão ficar parados, porque eles aprenderam com Eliseu, que a obra de Deus não pode ficar parada, a obra de Deus ela vai continuar, se eu resolver algum dia parar, a obra de Deus não para meu irmão, meu amigo, meu querido, se eu resolver parar, Deus levanta outro, oh aleluia, porque Deus Ele faz tudo de maneira certa e correta, não adianta eu pensar que se eu parar de pregar a palavra de Deus as boas novas não vão ser anunciadas, a pregação vai se continuar, porque quando eu não quero Deus, levanta outro se você parou por alguma coisa, o teu talento está enterrado, eu quero te falar uma coisa, levanta, desperta porque o Senhor vai te cobrar esse dom dia, se você está angustiado, triste por algo que aconteceu ergue a cabeça para o céu, porque a aprovação vem do céu, vem de Deus, a tua vida depende de Deus e do chamado aonde Deus te escolheu para prosseguir fazendo a obra, oh aleluia, vamos lá, veja bem, a condenação vem para quem enterrou, porque um dia vai ser cobrado isso de mim e de você, um dia nós vamos ter que se apresentar ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, a El Shaddai, a Odonai, aquele que veio, pagou um grande preço derramou seu sangue e deu a oportunidade de nós estar realizando, dando continuidade o Evangelho aonde ele começou e pregou três anos e meio, foi três anos e meio de levante, de perseguição foi três anos e meio de grandes obras e grandes maravilhas, grandes feitos realizados, foi três anos de meios, de poder e autoridade dada do céu, então nós entendemos que a nossa vida depende de Deus Deus, o nosso chamado depende de Deus, a ordenância vem de Deus e quando Deus escolhe, não adianta o homem querer impedir o chamado que tem na tua vida, só quem pode impedir o chamado que tem na tua vida é você mesmo, então meu irmão, minha amiga, meu querido, meu amado, nessa noite, se algo aconteceu e teu talento está enterrado, eu vou te lembrar daquela passagem de Mateus 25, capítulo 25, versículo 14 ao 30 aonde para um foi dado cinco, aonde para um foi dado dois e aonde para um foi dado um aí a Bíblia vai dizer que o que ganhou cinco talentos, grandeou e adquiriu mais cinco a Bíblia vai dizer também que o que recebeu dois talentos, recebeu dois, grandeou e adquiriu mais dois mas a Bíblia vai dizer que aquele que recebeu um, cavou um buraco, enterrou o seu talento e ficou acomodado deixa eu te falar uma coisa, se Deus te entregou o talento, se Deus agora te ungiu e você está parado enterrou esse talento, é hora de tu despertar, porque o Senhor vai vir te cobrar e quando Ele vir te cobrar vai ser grande, oh aleluia, a decepção por você não ter grandeado e ter exercitado esse talento aonde Deus te deu, ei pregador deixa eu te dar um recado de Deus deixa eu liberar uma palavra profética para você, levanta a cabeça, começa a pregar porque Deus conta é com você que Ele te ungiu e derramou um sal na tua vida ei Levita deixa eu dar um recado para você, eu quero profetizar na tua vida se tu está parado, tu não está cantando mais, Deus te ungiu, ungiu a tua garganta levanta a cabeça, começa a cantar e exaltar o nome dEle porque Ele é santo e Ele vai cobrar isso de você no grande dia é hora de exercer aquele dom que Deus te deu desenterra o talento honra o nome santo do Senhor quantas pessoas queriam ter o dom que você tem? quantas pessoas queriam ter o dom que você tem pregador? muitos tentam e não conseguem mas Deus te deu o dom você sabe o que é isso? você foi separado você foi escolhido você é uma pessoa especial não é para todo mundo que Deus dá dom Deus dá dom para quem Ele separa para quem Ele unge e derrama um sal isso é algo extraordinário oh aleluia vamos continuar aqui Deus vai cobrar isso de você o machado que era emprestado havia caído na água para que aquele discípulo era impossível prosseguir seu trabalho ele ficou aflito porque teria que dar conta de algumas coisas que não era sua e que havia pedido perdido o machado não era dele era emprestado a Bíblia vai dizer que nessa saída ao Rio Jordão ao cortar a viga um dos trabalhadores vai cortar uma viga e o machado o ferro vai cair entre as águas e vai se aprofundar deixa eu aqui analisar algo aqui com você quando esse ferro afunda a primeira coisa que vai bater no coração dele é a preocupação a preocupação porque não era dele era emprestado isso é o dom a revelação aqui traz pra nós no dia de hoje o dom que Deus te deu muitas das vezes está profundo está em momentos difíceis momentos de angústia você não quer mais por um estado depressivo que você se encontra você não quer mais pregar você não quer mais louvar esse dom foi Deus que te deu o machado era emprestado esse dom Deus te emprestou um dia Deus vai voltar e vai requerer esse dom e vai perguntar pra você qual foi o fruto que você fez crescer na árvore em esse dom que eu te dei que tipo de prestação de conta tu vai agora prestar ao Senhor porque Deus te deu o dom mas não é só receber o dom tem que exercitar o dom que Deus te deu e dar fruto pra obra de Deus deixa eu te dar um recado aqui pela essa revelação você acha que um dia Deus não vai requerer aquilo que Ele te deu você acha que Deus não vai te cobrar quantos seres viventes tem na terra e você é privilegiado de Deus te conceder esse dom e Deus vai requerer isso de volta aqui o trabalhador representa nós como filho dos profetas Eliseu está representando o profeta o machado está representando a ferramenta onde Deus te concedeu que tipo de ferramenta Deus te deu que tipo de ferramenta Deus colocou na tua mão para tu trabalhar na obra do Senhor será que foi o dom de pregar será que foi o dom de louvar será que foi o dom de auxiliar que tipo de dom o Senhor te deu foi o dom de receber foi o dom de servir servir bem com alegria com amor porque um dia Deus vai requerer isso de você e quando esse trabalhador vê que o ferro cai dentro da água a preocupação dele é notória porque é algo que é emprestado e ele vai ter que devolver essa é a preocupação dos filhos do profeta de um daqueles trabalhador porque ele sabia que algo que não era dele ele tinha que devolver e tinha uma data marcada tinha um dia específico e esse dia é quando todo o joelho se dobrará perante ele ele vai te cobrar isso ele vai me cobrar isso porque o dom que Deus te deu é para ser exercitado a ferramenta que está na tua mão ela tem que ser usada que ferramenta é essa pastor se você é um pregador é a palavra que tem que ser manejada de forma aprovável a Deus de forma que ganhe almas para o reino dele que dê fruto porque a aperfeiçoação vem do esforço porque nós não vamos nos aperfeiçoar em nada se nós não se esforçar se nós não buscar se nós não vigiar a perfeição vem de todos os quesitos para você pregar uma boa mensagem para você ministrar a palavra do Senhor você tem que ler você tem que descer na oração você tem que buscar a sabedoria que venha dada do céu o discernimento da palavra e o entendimento não é de qualquer maneira que a gente vai pegar a palavra do Senhor e vai sair falando não para isso tem que ter uma preparação para a gente louvar aonde Deus dá o dom tem que ter uma preparação tem que ter ensaio tem que ter organização a Bíblia vai falar que tem que ser feito com decência e ordem e ele está manejando aqui a ferramenta trabalhando para a obra e o crescimento da obra mas quando o machado o ferro do machado sai do cabo e cai a preocupação é notória porque ele está fazendo para Deus então então a gente tem que ter e tem que se preocupar porque nós não estamos falando no nome do presidente nós não estamos falando no nome do governador nós não estamos falando no nome do prefeito nós estamos falando no nome do todo poderoso é aquele que cria da vida vida com abundância é aquele que derrama o são o poder dado pela liberação do céu e você é ferramenta de Deus você é escolhido de Deus para exercer a palavra para cantar o louvor para pregar boas novas deixa eu dar o recado para você não é hora de parar é hora de prosseguir deixa eu falar algo que Deus está tocando meu coração para falar você que está desanimado que enterrou o seu talento Deus conta com você levanta desperta porque últimos dias é nesse dia que Deus quer contar com você é na hora da aflição é na hora da angústia é nos tempos de tribulação é onde Deus vai te usar de maneira extraordinária aleluia vamos continuar aqui talvez esse machado perdido nas águas seu maior medo de fracassar pois coloca sua integridade a prova o machado perdido nas águas era para o discípulo mesmo que rouba seu testemunho pois machado não era dele preste atenção talvez você tenha perdido algo que não era seu Deus te emprestou talentos dons para que você possa usar em sua obra se você tem dons talentos riquezas isso tudo foi emprestado talvez você seja esteja passando por uma situação sim profetizava e agora e agora não profetiza mais falava em línguas hoje não fala mais pregava hoje não prega mais talvez o seu machado tenha caído e você não conseguiu cortá-lo você você se encontra desanimado triste você tem medo de prosseguir com a obra que Deus colocou em suas mãos quantas pessoas não estão tristes quantas pessoas não se encontram desanimadas a bíblia fala que chegaria tempos difíceis tempos de aflições mas a bíblia também vai relatar para nós prosseguir perseverar porque aquele que perseverar receberá a coroa da vida deixa eu te falar algo aqui você acha que o céu é alcançado fácil você acha que nós vamos alcançar a salvação facilmente a bíblia fala que vai ter uma grande tribulação um grande sofrimento meus irmãos meus amigos meus amados ouvintes da palavra do senhor chegaram a dias tão difíceis porque nós ainda estamos iniciando os momentos difíceis os tempos difíceis mas nós já vemos que a frete muitos estão se esfriando pessoas que pregavam perderam agora o amor perderam os dons enterraram os dons pessoas que louvavam na casa do senhor era uma bênção de Deus mas não exercita mais a ferramenta pessoas que tinham prazer em apertar a sua mão e te saudar com a paz do senhor já não fazem mais isso quando você passa do lado ela passa pro outro lado da rua porque são pessoas que agora não tem mais a ferramenta enterraram a ferramenta enterraram o dom muitos estão até se próprios condenando dizem que não tem mais jeito pra sua vida deixa eu te falar algo aqui enquanto a vida a esperança se tem ferramenta na terra ainda que honra o santo nome do senhor continua pregando independentemente se o homem fala que tu prega bem ou mal continua anunciando a obra do senhor se você louva com o espírito e em verdade continua louvando continua fazendo a obra de deus porque deus vai usar é você deus quer usar é você não retroceda continua vai em frente caminha olha para o alvo nosso alvo é cristo enquanto te tiver olhando para o alvo que o seu alvo é cristo você não vai se aleluia se afringir se afringir com muita coisa você não vai desistir no meio da caminhada com disse me disse com falatório daqui falatório de lá você vai para o alvo e o teu alvo é jesus e quando chegar o grande dia tu vai entrar na morada que tem preparada para você e ele vai te servir na mesa é ele próprio que vai te servir e vai te honrar porque você honrou o nome santo do senhor aqui nessa terra preste atenção aqui comigo o diabo usa de estratégia para te deixar caído ele aproveita quando estamos com medo para nos acusar e roubar a nossa fé o nosso testemunho mas hoje eu quero te dizer uma coisa em nome de jesus ele já caiu por terra ele não terá poder sobre a tua vida as artimanhas dele serão desfeitas pelo poder do sangue de jesus o senhor não te abandona jamais perto está o senhor não andeis ansioso de coisa alguma em tudo porém seja conhecidas diante de deus as vossas pedições pela oração e pela súplica com a ação de graça filipenses 4 5 6 perdão fila é mão 4 5 6 e disse o homem a deus onde caiu eles eu vai fazer uma pergunta onde caiu segundo a rei 6 6 mesmo com todos os nossos defeitos erros falhas mesmo que um de nós venha a cair tropeçar o senhor da ceifa que nos devolve a ferramenta é continuamos porque muitas das vezes a gente falhamos caímos entristecemos decidimos não continuar erramos pecamos mas o senhor é um deus de misericórdia aonde nós se arrependemos de coração aonde nós venhamos se humilhar se prostrar reconhecer que nós erramos o senhor ele vai nos conceder e nos devolver o dom porque o dom pode até ficar parado enterrado mas se você se arrepender em quanto há tempo e decidir a fazer a obra o senhor vai te devolver o dom porque quando nós paramos nós renunciamos aquilo que Deus nos concedeu porque o dom é dado mas quando você decide não fazer o senhor requer esse dom mas pastor mas o que que é isso é porque o senhor não obriga ninguém a fazer nada a bíblia vai dizer ide por todo mundo e pregar o evangelho a bíblia não vai dizer vocês tem que fazer isso a bíblia vai dizer ide esse ide é se você quiser se você tiver disponibilidade se você fizer isto o senhor vai te honrar e vai derramar um são a graça e o poder vai ser revelado através da tua vida mas veja bem a trabalhar ele quer que você confesse onde foi a sua queda onde foi que você parou e lhe devolver os dons assim continuar a desenvolver os seus talentos busque de novo ore de novo onde você caiu mostra a ele o lugar então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse levanta estende ele a mão e o tomou levantar erguer a cabeça estender a mão fazer aquilo que você não estava fazendo botar a mão no arado e nós vamos ver vai terminar e o tomou e o tomou e pegou de volta aquilo que era dele isso nós vamos entender e vamos compreender que o que é seu é seu o que Deus tem separado para você é seu e ninguém toma ninguém toca porque quando Deus dá é seu Deus quando ele escolhe está escolhido queira o homem ou não Deus escolheu você toma posse daquilo que é seu e continua fazendo a vontade de Deus porque Deus conta com você aleluia volte ao primeiro amor mesmo com todos os seus defeitos erros e falhas mesmo que você venha cair ou tropeçar o senhor da ceifa quer te devolver a ferramenta para que você possa continuar o trabalho ele quer que você se lembre de onde caiu e o que você fez para ele quer devolver os seus dons novamente Eliseu cortou o pedaço de pau e lançou nas águas então o maçado flutuou então ele estenderam a mão e tomou olha o que vai dizer aqui agora agora só depende de você basta apenas você o busque ou aleluia o senhor jesus o autor da nossa redenção já estendeu a mão já estendeu a madeira da cruz para reerguer a sua vida para reerguer os seus dons novamente os maiores homens de deus registrado na bíblia caíram pecaram mataram se arrependeram caíram de novo se arrependeram de novo foram usados poderosamente por deus isso não é uma liberação para pecar a vontade mas nós mostra que um arrependimento sincero traz o real perdão não devemos pecar mas se pecarmos temos junto ao pai um advogado jesus cristo primeira joão dois um se nós pecarmos nós temos um advogado os maiores homens de deus pecaram pela palavra davi davi um homem muito usado por deus escolhido separado estava pastoreando ovelha o homem não estava vendo porque a mesa estava posta os filhos estavam posicionados com o pai e davi estava fora da mesa mas eu quero te dar um recado se tu está fora da mesa deus te traz para a mesa porque a promessa de deus é na tua vida oh aleluia se tu está longe deus te traz para perto porque a promessa de deus é na tua vida não adianta meu irmão o homem te perder de vista porque deus ele te viu deus te escolheu te separou e ele conta com você é você que ele vai usar queira o homem ou não aleluia vamos terminar aqui porque onde abundou o pecado superabundou a graça de deus romano 5 20 e profetizou sobre a vida que o que você perdeu voltará e encontrará será resgatado vai flutuar diante dos teus olhos seja suas finanças seja o seu ministério seja o seu casamento seja seus filhos seja o que você for eu profetizo em nome de jesus que o que você perdeu será encontrado mesmo em meio as lutas as provações não pare não volte para trás você está sendo aprovado para o seu crescimento espiritual confie no senhor e ele está aprovando a sua fé e quer te aprovar que te encher com o seu poder você quer ver um crente aprovado sem prova bendito seja o nome do senhor nada que eu tinha era meu a única coisa que nós podemos levar dessa terra é o legado é o testemunho e muitas vezes as pessoas estão dando credibilidade a muitas coisas e não estão fazendo aonde vão ter um bom testemunho aqui embaixo daqui você não leva nada a não ser a obra que você realizar o bom legado então essa noite reflita nessa palavra exercita a ferramenta que Deus colocou na tua mão exercita o dom não enterre o talento que Deus te concedeu seja um bom obreiro um homem de Deus uma mulher de Deus e faça e honre o nome daquele que te entregou o dom e eu finalizo dizendo pra você obreiro missionário pastor presbítelo evangelista diáculo auxiliar membro da casa do Senhor o Senhor conta com você a obra que ele entregou a ferramenta que ele entregou ele confia em você então é hora de você despertar desenterra o talento e faz aquilo que o Senhor te chamou pra fazer vem